E lá vou eu me meter na eterna polêmica para definir quem é melhor entre o iOS e o Android. Na verdade eu não vou me meter em polêmica nenhuma porque não existe o melhor nesse caso. Os dois sistemas operacionais estão em universos bem diferentes e encontraram um nível de maturidade que determina suas singularidades onde eu posso tranquilamente dizer que os dois são excelentes. Mas como o ser humano compara tudo nesse mundo, vou fazer algo um pouco diferente dessa vez. O Google Pixel entrega a experiência do Android puro e sem personalizações e é o que mais se aproxima do iPhone na filosofia de produto, uma vez que o iOS também não recebe capas de customização. Por isso eu vou mostrar nesse vídeo onde o Google Pixel com Android puro pode ser melhor do que o iPhone com o iOS. E o primeiro ponto de defesa para este argumento é a integração com o ecossistema do Google. O Google Pixel se integra melhor e de forma muito mais profunda com o ecossistema da gigante de Mountain View. Isso é algo considerado óbvio pela própria natureza. Na prática, utilizar serviços como o Google Drive, Google Mapas, Gmail, Google Assistente e vários outros é muito mais simples e orgânico no Pixel do que no iPhone. Sem falar que é mais fácil configurar e sincronizar esse telefone com outros dispositivos Android. Se bem que o iPhone melhorou muito o processo de sincronização de dados para os usuários que estão saindo do Android para experimentar o iOS. De qualquer forma, nada se compara com o que o Google Pixel oferece para os usuários que já estão no Android e essa é uma vantagem considerável. O segundo ponto de análise é o elevado nível de personalização que o Android possui. O sistema operacional do Google é muito mais personalizável, permitindo a modificação de praticamente todos os elementos de interface do usuário, incluindo a tela inicial, os widgets e ícones, entre outros elementos. Por mais que o iOS esteja bem mais flexível neste aspecto do que já foi em passado não muito distante, ele não consegue chegar perto do que o Android sempre ofereceu. Se você não gosta da interface simples do Google Pixel, você está livre para instalar a capa de personalização que quiser. O mesmo não acontece com o iOS e isso limita a vida daqueles usuários que desejam deixar o telefone com a sua cara, algo que deveria ser de direito de todos. O terceiro ponto onde o Google Pixel é melhor do que o iOS com o iPhone, é o assistente virtual que é mais competente. O Google Assistente está muito bem integrado com o Google Pixel. Aliás, ele consegue ser ainda mais eficiente que o Siri no iPhone, e essa é uma vantagem para todos os usuários que desejam utilizar as plataformas do Google e de terceiros para suas tarefas cotidianas. Eu reconheço que as pessoas que gostam do Siri encontram nesse assistente virtual uma ferramenta que atende a todas as suas principais necessidades. Porém, o Google Assistente tende a ser mais completo e flexível na experiência de uso em um sentido mais amplo. Mas até eu reconheço que neste aspecto em específico a escolha do melhor assistente virtual é muito subjetiva e a resposta pode mudar de pessoa para pessoa. E essa escolha individual sempre precisa ser respeitada. O quarto ponto onde o Google Pixel bota o iPhone para mamar, e eu nem sei se eu poderia estar falando isso para não levantar o ódio dos haters, é a compatibilidade com outros dispositivos. O Google Pixel, com sistema operacional Android em sua versão mais pura, é compatível com um amplo leque de dispositivos, incluindo aqueles eletrônicos que não foram fabricados pelo Google. Dessa forma, os usuários desses smartphones são beneficiados por uma gama maior de possibilidades para o uso mais versátil do dispositivo. Já o iPhone é muito mais compatível com outros dispositivos fabricados pela própria Apple e seus respectivos sistemas operacionais. A decisão em formar um ecossistema mais fechado fez com que muitos usuários se distanciassem do iOS, justamente por não poder utilizar o telefone com esse sistema operacional para interagir com os demais dispositivos que já possuem. O próximo ponto de defesa para o Google Pixel é a sua autonomia de bateria. De um modo geral, não só os telefones com o Google Pixel, como também os smartphones com sistema operacional Android, contam com uma maior capacidade de bateria do que a maioria dos modelos do iPhone comercializados nesse momento. A diferença é muito grande e a esmagadora maioria de modelos Android conseguem entregar uma autonomia de bateria maior. A única grande exceção é mesmo o iPhone 14 Pro Max, que consegue ser melhor do que praticamente todos os seus adversários equivalentes com o Android no quesito autonomia de bateria. E aqui o principal fator para que o telefone da Apple entregue um tempo de uso maior é a enorme eficiência da combinação entre hardware e software. O Apple A16 Bionic faz milagres trabalhando com o iOS 16. Porém, o Google Pixel vai melhor neste aspecto com todos os demais modelos do iPhone e precisa ser considerado pelos usuários que desejam ficar o maior tempo possível longe do carregador, considerando uma rotina de uso do smartphone com trabalho, estudo, diversão e outras atividades. O último e mais relevante fator para defender o Google Pixel contra o iPhone é o preço. E esse é um fator sempre muito decisivo para todos os usuários, ou pelo menos para a grande maioria que não ganha mais de 10 mil reais por mês e não tem problemas em comprar um smartphone que às vezes custa 15 mil. O Google Pixel custa muito mais barato do que qualquer modelo da série principal do iPhone. E aqui eu não estou considerando os modelos iPhone Mini que foram descontinuados pela Apple com a chegada do iPhone 14 Plus e não coloco na equação o iPhone SE de 2022, pois esse modelo não entrega o mesmo pacote de características técnicas que o mais modesto modelo do Google Pixel. Aliás, é sempre importante reforçar que os usuários que precisam de uma maior autonomia de bateria em 95% dos casos precisam de um smartphone Android. O único 5% que você deve considerar para ter uma autonomia maior no iPhone do que no Android é mesmo o iPhone 14 Pro Max, mas aí você precisa pagar uma pequena pilha de dinheiro por este smartphone da Apple. Para concluir, quem está saindo do iPhone para postar no Google Pixel ou em um bom smartphone Android pode encontrar no novo dispositivo com o sistema operacional do Google uma experiência de uso que pode ser tão competente ao que o iOS sempre entregou. Basta ter um pouco de visão aberta para o novo mundo que você vai encontrar, além de ter respeito e paciência para a curva de adaptação que você vai passar, pois as mudanças encontradas de um sistema operacional para o iOS são consideráveis. O Google Pixel entrega a experiência do Android puro, que é aquela que a gigante de Mountain View considera ideal para a grande maioria dos usuários. Por isso, é correto encarar que essa linha de smartphones é a que mais se aproxima da filosofia do iOS implementada pela Apple para o iPhone. E é por isso que eu fiz esse comparativo direto e considero essas comparações minimamente justas. E é óbvio que eu vou falar onde que o iPhone é melhor do que o Google Pixel ou qualquer smartphone Android. Aguarde e confie! Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e visite o Target HD.net para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Deixe nos comentários o que você achou deste conteúdo e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Eu sou Eduardo Moreira e se você quiser me encontrar nas demais redes sociais e plataformas é só me procurar no arroba oeduardomoreira em todas elas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!